O pedaço de mim, a metade afastada de mim, leva o teu olhar, que a saudade é o pior tormento, é pior do que o esquecimento, é pior do que se entrevar. Hoje vamos explorar a profunda e emocionante história por trás da música Pedaço de Mim, de Chico Buarque, uma canção que vai além da melodia, sendo uma homenagem à renomada estilista Zuzu Angel e ao mesmo tempo um hino às mães que perderam seus filhos, vítimas de violência ou destinos desconhecidos e interromperam o ciclo natural da vida. Ó pedaço de mim, ó metade exilada de mim, leva os teus sinais que a saudade dói como um barco que aos poucos descreve o ar e evita atracar o caio. Pedaço de mim é uma ode à luta de Zuzu Angel, que dedicou os últimos anos de sua vida em busca do corpo de seu filho, vítima da ditadura militar no Brasil. A intensidade dessa busca gerou conflito com o regime, culminando na tragédia do suposto acidente de carro que levou a estilista em 1976. O episódio representa não apenas a dor pessoal de Zuzu, mas também a luta contra a repressão e a busca por justiça em um período tumultuado da história brasileira. A música, incorporada à ópera do malandro, revelando-se uma peça artística dentro de uma obra maior. Chico Boaque, sensível à trajetória de Zuzu, expressa nas letras não apenas a dor específica dessa mãe, mas também a universalidade do sofrimento de todas as mães que enfrentam tão perdas semelhantes. Ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim, leva o vulto teu, e a saudade ao revés Um ano antes da morte de Zuzu, Chico Boaque recebeu um bilhete marcante dela, alertando que caso algo acontecesse, os responsáveis seriam os mesmos que tiraram a vida de seu filho. Esse bilhete evidencia a paranoia e a vigilância constante que Zuzu enfrentava destacando a ameaça da ditadura militar sobre aqueles que ousavam desafiar seu controle. A trágica madrugada de 14 de abril de 1976, na saída do túnel Dois Irmãos, tornou-se o palco de um evento que marcaria para sempre a história de Zuzu. O seu carmanguia colidiu, capotou e levou fatalmente, alimentando inicialmente a versão oficial de um acidente comum. No entanto, ao longo dos anos, essa narrativa tem sido questionada deixando um mistério envolvendo sua morte. Chico Boaque, em 1981, eternizou a memória de Zuzu Angel ao incluir em seu álbum Almanac a música Angélica, composta em homenagem a ela e ao seu filho Stuart, em parceria com Miltinho, do MPB4. Miltinho, do MPB4. Quem é essa mulher que canta sempre a se estribil? Só queria embalar meu filho que mora na escuridão do lar. No mesmo disco, Chico gravou Cálice, parceria com Gilberto Gil. Os versos, quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça, fazem referência à forma como Stuart Jones, filho de Zuzu, foi torturado e morto. Arrastado por uma corda amarrada a um jipe militar, pelo pátio interno da base aérea do Galeão, com a boca encostada ao cano de descarga, até morrer aos 25 anos, em 1971. Ó pedaço de mim, ó metade amputada de mim. Leva o que há de ti, que a saudade dói. Latejada é assim, como a fisgada. No membro que já perdi. E assim, pedaço de mim transcende sua melodia, tornando-se uma peça importante na preservação da memória de Zuzu Ângel, Stuart e todas as mães que compartilham a tristeza de perder um filho. Se gostaram desse mergulho na história por trás da música, deixe seus likes, comentem e não se esqueçam de se inscrever para mais conteúdos emocionantes. Nos vemos no próximo vídeo. Ó pedaço de mim, ó metade adorada de mim. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legenda Adriana Zanotto